O novo filme do Doutor Estranho que foi anunciado para a fase 4 da Marvel, Doutor Estranho 2, no multiverso da loucura, promete, é óbvio, várias coisas bizarras, inclusive um crossover com a trilogia clássica do Homem-Aranha nos cinemas. Como isso é possível? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquea, muito bem-vindo a esse canal. Se você for novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações, porque todo dia tem vídeo novo sobre esse universo de super-heróis, cinema e quadrinhos que a gente adora. E você que já é um inscrito aqui do canal e volta a sempre, muito obrigado pela sua companhia de sempre e por essa força que você me dá também. Eu não acredito que eu já estou falando de Doutor Estranho 2 de novo, porque ontem, no momento que eu estou gravando esse vídeo pelo menos, eu já fiz um outro vídeo sobre Doutor Estranho, falando sobre tudo que poderia acontecer no filme dele. E daí surgiu essa outra notícia aí que afoguentou todo mundo, todo mundo saiu com fogo no rabo pensando Caramba, isso vai acontecer? Realmente pode acontecer? Tem ótimas evidências pra isso? E cá estou eu pra falar sobre isso, pra falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura de novo. Aliás, vale dizer que no Multiverso da Loucura é um título traduzido livremente, ainda não tem um título em português oficial, pelo menos até o momento. Então o que nós sabemos sobre esse filme? Vai ser um filme bem estranho, o primeiro filme de terror da Marvel no cinema. Vai lidar com Multiverso, é óbvio. O vilão também já está meio confirmado que vai ser o pesadelo. E vai ter a participação da Fateser Escarlate. A Elizabeth Olsen interpretando a Wanda, que inclusive vai ter uma ligação direta entre a série da Wanda e o filme do Doutor Estranho 2. Eu espero ainda fazer um vídeo falando sobre essa ligação. O que pode ser isso aí? Nós temos boas pistas do que pode ser. Até porque uma parte desse quebra-cabeça já está um pouco óbvio. Doutor Estranho 2 vai lidar com o Multiverso. A Wanda Maximófia, Feiticeira Escarlate, nos quadrinhos tem o poder de alterar a realidade. E ela vai viver junto com o Visão na década de 60. Uma coisa que eu já descrevi no outro vídeo que eu já fiz aqui há tempo. Antes ainda desse anúncio da Fase 4 da Marvel, nós já tínhamos essas informações sobre essa série da Wanda. Dá um pulinho lá e assiste depois se não assistiu ainda. Ou seja, em meio ao Multiverso, o Doutor Estranho vai esbarrar na Feiticeira Escarlate. Eles vão se encontrar e devem continuar viajando pelo Multiverso aí, passando por várias realidades. E a pergunta que fica é, até onde a Marvel quer ir com essa história de Multiverso? Porque uma vez que o Doutor Estranho poderia viajar para realidades diferentes, ele poderia viajar para realidades de outros filmes antigos, que não são inicialmente do Universo Cinematográfico da Marvel, mas como são de uma dimensão paralela, de uma realidade paralela, o Doutor Estranho poderia muito bem passar por esses mundos. Por exemplo, ele poderia passar pela realidade dos filmes do Quarteto Fantástico, os primeiros filmes lá. Poderia passar pela realidade dos filmes dos X-Men que a gente acompanhou. Por quê? São personagens que não eram da Marvel Studios na época, mas agora são. A Fox foi comprada pela Disney, então todos esses personagens agora estão dentro da Marvel Studios. A Marvel Studios poderia explorar esses filmes antigos. E isso gera até uma ramificação diferente para o filme do Blade. Vai que o Doutor Estranho possa entrar na dimensão dos filmes antigos do Blade. Olha que loucura isso. Até porque existem grandes chances de terem dois Blades no filme do Blade, da fase 5 da Marvel que foi anunciado. Mas isso é uma coisa para eu discutir em outro vídeo. Já estou preparando um outro vídeo para falar sobre isso aqui. Mas uma das realidades que o Doutor Estranho poderia passar, e é a que tem mais chances dele passar, se a Marvel Studios realmente decidir fazer isso, essa brincadeira, essa piadinha de colocar o Doutor Estranho viajando pelos universos dos outros filmes, que foram lançados antes do universo cinematográfico da Marvel. Estou me embolando todo, estou empolgado. Uma boa chance é de que ele passe pela realidade dos filmes do Homem-Aranha clássicos, da trilogia do Sam Raimi. E dessa forma ele já explora um pouco o Aranha-verso, que a gente ainda não viu no universo cinematográfico da Marvel, mas já prova lá, já comprova, já coloca no cinema, que existem várias versões de Peter Parker, de Homem-Aranha, por aí pelo multiverso, que já é bem legal. E por que que isso é tão mais possível do que o Doutor Estranho, indo para a realidade de qualquer outro filme? Primeiro, porque surgiu uma teoria no site Reddit, que levantou essa questão, e depois todo mundo ficou lendo aquilo e pensou, poxa, realmente faz muito sentido essa teoria, não é à toa que a teoria está viralizando por aí, todo mundo está falando sobre ela. E ela diz o seguinte, No filme Homem-Aranha 2, quando o pessoal do jornal, o Clarim Diário, estava tentando inventar o nome para o Doutor Octopus, um dos nomes pelo qual eles passaram foi Doutor Estranho. Só que o J. Jonah Jameson dispensou esse nome, falou esse nome já está sendo usado. E isso, na época, foi um motivo de piada, uma referênciazinha para os fãs dos quadrinhos da Marvel. Olha aí, eles mencionaram Doutor Estranho, olha que legal. E é óbvio que, de fato, na época, era essa a intenção. Botar um easter egg, fazer um presentinho para quem é fã das antigas e conhecia o Doutor Estranho lá no início dos anos 2000. Mas a Marvel Studios, hoje em dia, pode aproveitar essa deixa e colocar uma ligação nisso tudo. Colocar o Doutor Estranho para viajar para a realidade onde os filmes do Homem-Aranha se passaram e colocar ele para encontrar o J. Jonah Jameson em algum momento. E nós temos mais pistas de que isso poderia acontecer de fato. Mas, antes de mais nada, isso faria muito sentido para o filme Doutor Estranho 2 e faria muito sentido para esses filmes antigos do Homem-Aranha. É como se eles encontrassem uma ligação em algo que foi feito lá no passado e seria excelente. Os fãs iam adorar isso com certeza. E por que isso seria possível? Para começar, os filmes do Homem-Aranha não são da Marvel Studios. Eles são da Sony, não é verdade? Sony Pictures. Porém, a Sony e a Marvel Studios já estão bem próximas. Tanto é que eles compartilham o personagem do Homem-Aranha interpretado pelo Tom Holland no universo cinematográfico da Marvel. A Marvel Studios pode usar o Homem-Aranha nos filmes dela sem problema nenhum, ainda tendo controle sobre os filmes solo do Homem-Aranha. Ou seja, é um trato que beneficia todo mundo. Então, se os estúdios estão tão próximos, nada impediria a Sony de conceder esse crossover, essa participação especialzinha entre o Doutor Estranho e o universo dos filmes clássicos do Homem-Aranha. Especificamente, a participação do J. Jonah Jameson daquela realidade no filme do Doutor Estranho. E aí que vem outro indício muito interessante de como isso pode ser possível. No fim de Homem-Aranha Longe de Casa, aparece ninguém menos que o próprio J. Jonah Jameson, acusando, no caso, o Homem-Aranha de ser um criminoso, um farsante. E ele é interpretado pelo mesmo ator, o J. K. Simmons. O mesmo ator que interpretou o J. Jonah Jameson na trilogia do Sam Raimi e do Homem-Aranha, tá interpretando o J. Jonah Jameson no universo cinematográfico da Marvel. E o próprio diretor do Homem-Aranha já disse que eles podem brincar com isso no futuro. Ou seja, multiverso, pô. É a melhor forma de brincar com isso aí. O ator J. K. Simmons já está contratado pela Marvel Studios pra interpretar o J. Jonah Jameson. É só colocar ele lá caracterizado igual a como ele era nos filmes do Sam Raimi e do Homem-Aranha. Colocar um tratamento de cor igual lá, pronto. Todo mundo vai achar que o Doutor J. Jonah está passando pelo universo do Homem-Aranha clássico. E isso seria sensacional. Mais uma porta se abrindo pro Tove Maguire vir pro universo cinematográfico da Marvel, fazer um Aranha-verso no futuro. Agora, com todas essas coisas grandiosas que a Marvel está fazendo nos cinemas, eu não duvido mais de nada. Eventualmente vão fazer um Aranha-verso e ele pode começar já agora no filme do Doutor Estranho. O que é sensacional. O filme do Doutor Estranho só vai sair no dia 7 de maio de 2021. Então nós temos uma estradinha aí pra saber se isso vai acontecer de fato ou não. E mais, dá tempo dos executivos da Marvel Studios ouvirem essa ideia dos fãs e decidirem colocar no filme também pra agradar todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo iria comemorar. Então a gente tem mais é que compartilhar essa ideia também. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa teoria pra fazer os executivos da Marvel ouvirem ela em algum lugar por aí e colocarem isso no filme de uma vez por todas. Aqui do ladinho tem uns vídeos que você pode não ter assistido ainda. Estão bem interessantes. Clica aqui e assiste também. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Eu não consigo encontrar um motivo pra Marvel Studios não fazer isso.